Música Em novembro, o Fórum Pensamento Estratégico, Penses, organizou o segundo evento sobre violência contra a mulher, múltiplos atores. Diversos profissionais discutiram aspectos sobre a violência de gênero. A violência contra a mulher faz parte de um conjunto de violências da sociedade moderna. Talvez tenha sempre feito parte da sociedade ou das sociedades, independente da sua cultura, a questão da violência sempre está presente. E acho que a missão maior de uma universidade pública como a nossa é criar mecanismos para uma cultura de paz. Foram discutidas diferentes abordagens da relação entre homens e mulheres e a própria família. Além de como pode ser a reeducação de indivíduos que praticaram alguma violência contra a mulher. O trabalho com o homem autor de violência contra a mulher, ele é fundamental para erradicar a violência contra a mulher. Por que? A gente está trabalhando com o autor, né? E se a gente não trabalhar com ele, ele tende a reproduzir essa violência praticada contra ex-mulher, contra qualquer outra mulher na sociedade. Então o nosso trabalho, além de ser uma intervenção socioeducativa, também é uma prevenção da violência no futuro. Esse é um movimento de paz muito crescente em todas as classes sociais da cultura ocidental. No Brasil está muito forte, mas ainda não é tão visível, porque a cultura patriarcal e a cultura machista ainda são muito contundentes aqui. E esse é um movimento de paz que está querendo participar da vida dos seus filhos, não só como provedor financeiro, material, mas também como provedor emocional. O que é isso? São pais que estão querendo se vincular com seus filhos e viver a experiência de profunda transformação da identidade. São pais que estão se entregando a um movimento da vida baseado na vinculação profunda com seus filhos. A questão do machismo, a questão de por que os homens são educados para serem violentos, porque eu acho que a gente pode mudar isso. Já está na hora da gente começar a alertar a socialização dos homens para o respeito a todas as pessoas, homens, mulheres e todas as vertentes de diferentes sexualidades. Legenda Adriana Zanotto